Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Já sei que tem muita gente aí ligadinha no Educa Recife, né? Isabela, Maiara, Samara, sejam muito bem-vindas, meus amores! Nossa aula de hoje será sobre fábulas. Uma revisão de um assunto que já foi dado. Lembram da importância da revisão, não é verdade? Antes, vamos dar as boas-vindas para a professora Kátia. Ela está lá no chat. Bem-vinda, professora Kátia! Olá, turminha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Já estou aqui acompanhando a participação animadíssima de Samara, Maiara e quem mais que está por aqui? Deixa eu ver... Isabela! Sejam muito bem-vindas, meninas, e vamos participar! Até daqui a pouco! Isso mesmo, gente! Também conosco aqui, Karen, a nossa intérprete de Libras. Bem-vinda, Karen! Vamos lá, gente! Vamos ao início da aula. O que são fábulas? Você lembra? Você lembra, Samara? Lembra, Belinha? Lembra, Maiara? Fábulas são histórias que podem ser escritas ou contadas oralmente por alguém e sempre tem uma lição, uma moral, não é uma lição de vida, uma moral, um ensinamento ao final da história, tá, gente? Toda fábula tem essa característica. São narrativas curtinhas de caráter ficcional, cujos personagens são animais. Então, o que significa isso, professora Casey? Caráter ficcional quer dizer que não é uma história verídica, tá certo? Porque na vida real, os animais falam como seres humanos? Não. Mas nas fábulas, eles falam, eles agem como seres humanos, tá? Eles têm essa característica de terem comportamentos humanos. Por isso que é uma história de caráter ficcional. Porque na nossa vida, na vida real, não é assim, não é verdade. E o que é narrativa? Narrativa é história. O ato de narrar é a mesma coisa que contar, tá bom? Então, é uma contação de história curtinha. Em que época que surgiu a fábula, gente? Tenho certeza aí que vocês lembram. Esopo era um escravo muito sábio e ele gostava muito de dar lições de moral, certo, gente? De levar ensinamentos para as pessoas. Só que ele utilizava esse método de dar lição, de dar, de levar um ensinamento para alguém através de histórias, justamente para não magoar ninguém. Porque como ele era escravo, se ele contasse, se ele desse uma lição de moral em algum guarda, não é? Em alguém, assim, superior a ele, aquela pessoa poderia ficar muito chateada e machucá-lo, fazer alguma coisa com ele de mal. Então, ele não dava ensinamentos assim, olha, você não pode agir assim que você está errado. Ele não fazia isso. Ele contava uma história. Ah, eu posso te contar uma história? E nessa história, ele dava uma lição de moral. E o outro ficava assim, olha, ai, que história legal. Mas aí o outro não sabia que aquela lição era para ele. Ele aprendia com a lição que Esopo contava. Entenderam? As fábulas têm um caráter moral e educativo, trazendo ensinamentos sobre a vida cotidiana, sobre o nosso dia a dia, tá, gente? Toda fábula, como eu já disse, por trazer um ensinamento, por trazer uma lição para a nossa vida, Então, ela tem esse caráter de ser o quê? De ser educativo, não é? E sempre traz ensinamentos. Porque a gente aprende, não apenas com as nossas experiências, mas a gente aprende também com as experiências das outras pessoas. Aprender dessa forma é muito mais legal, não é, gente? Claro que é importante a gente passar por muitas situações, porque tudo isso, olha, vai nos trazendo ensinamentos, vai nos deixando cada vez mais sábios. Mas a gente, é muito importante a gente também aprender com o ensinamento de outra pessoa. E a fábula vem para isso, certo? Algumas características das fábulas. Os personagens são animais que apresentam um comportamento humano, lembra que eu falei isso para vocês? Ah, eu quero saber aí qual fábula que você gosta mais, tá certo? Qual que você já ouviu, qual ensinamento que você já aprendeu com as fábulas? Conta aí para a professora Kátia, que ela me diz. Me chama, tá, professora Kátia? Qualquer coisa aí, pode me interromper aqui e chamar. Então, gente, como eu já disse, os animais têm comportamento humano, a narrativa, ou seja, a contação de história, sempre é na terceira pessoa. Lembra que falamos sobre isso? Nos verbos, não é? Existem os pronomes, os pronomes pessoais do caso reto. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu é a primeira pessoa. Tu é a segunda pessoa. Ele ou ela é a terceira pessoa. É de quem se fala, tá? Então, as fábulas sempre são contadas na terceira pessoa. Você nunca vai encontrar uma fábula começando assim. Eu estava na floresta. Eu fui. Não. Porque aí isso é a primeira pessoa. E eu não participo da história. Eu sou algum animalzinho? Não, não é? Então, eu não participo da história. Porque lembra que as fábulas sempre são animais? Os personagens sempre são animais? Então, é ele, o leão, ela, a cegonha. Entenderam? Isso, então, significa terceira pessoa. Ele estava na floresta, a cegonha estava voando. A cegonha, então, é o quê? Ela. Entenderam isso? Tem também várias versões para a mesma fábula. Porque, gente, se a fábula surgiu há milhares de anos, não é? Há mais de dois mil, três mil, quatro mil anos. Então, claro que elas acabam mudando. Por quê? Porque inicialmente ela foi passada de boca em boca, de forma oral. Então, se eu escuto uma história de um jeito, quando eu vou passar essa história para outra pessoa, eu já mudo alguma palavrinha. Aí a outra pessoa que ouviu de mim, já vai contar para uma outra pessoa, ela já muda também um pouquinho. E aí, assim vai. Aí a pessoa não gosta muito do final, acaba mudando o final. Lembra da cantiga, Atirei o Pau no Gato? Mudou-se a versão também, não é assim? Só que aí, Atirei o Pau no Gato é uma cantiga. Essas obras de caráter popular, de domínio público, tá, gente? Que surgiu há muito e muito tempo, acaba mudando as versões. Porque elas existiram há muito tempo. Elas existem há muito tempo. E assim também acontece com as fábulas. Então, nas fábulas tem também o personagem tipo. O que isso significa? Personagem tipo é aquele personagem que tem sempre a mesma característica em toda história. Certo? Então, por exemplo, o leão. Em toda história que você ouvir, certo? O leão sempre é aquele que tem a força. É o rei da selva, não é? É o detentor da força, certo? Em toda história que você ouvir, a raposa sempre será a esperta, a mais astuta, a que quer ganhar vantagem em tudo. Em toda história, se tiver coruja, a coruja sempre será a detentora da sabedoria. Ela é sempre muito sábia, certo, gente? Em toda história que você ouvir, a tartaruga, o jabuti, aí temos a imagem de uma tartaruga, tá? Ela sempre será a persistente, a que não desiste tão fácil das coisas. O coelhinho é o da indisciplina, é o que corre muito, que não espera por ninguém. O ratinho, em toda história, é sempre o mais ingênuo, o que tem uma pureza muito grande, que não enxerga maldade, certo? Em nada. Nas histórias também, quando aparece um gatinho, o gatinho é sempre aquele treloso, o que é o terrível da história, que apronta todas. Entenderam? Então, isso é personagem tipo. É quando esses personagens já têm a sua característica formada, tá, gente? Hoje, iremos ouvir essa história aqui. Quem conhece? Fala pra mim. Iremos conhecer essa fábula, tá? E descobrir as características dos personagens. Vamos lá? O ratinho, o galo e o gato. Vamos ouvir aí essa fábula. Vou contar pra vocês. Certa manhã, um pequeno rato saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Quando ele saiu do buraquinho, admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. O ratinho examinou tudo minuciosamente, cantinho por cantinho, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. O ratinho aproximou-se dele e farejou, começou a cheirar esse animal. Sem medo nenhum, lembra que o ratinho é sempre o ingênuo? Então ele não teve medo nenhum. Nesse momento, apareceu um galo e começou a bater as asas e a cantar muito alto. O pequeno rato, por um triz, não morreu de susto. O ratinho arrepiou-se todo e correu como um raio para a toca, lá para o buraquinho onde ele morava. Chegando lá na toca, contou tudo para sua mamãe, todas as aventuras do seu passeio. E aí ele falou assim para a mãe, mamãe, eu observei muita coisa interessante, Mas nada me impressionou tanto como dois animais que eu vi no terreiro. Um animal tinha o pelo macio, o ar bondoso e seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. Eu fiquei muito triste porque ele estava dormindo, o que me impediu de cumprimentá-lo. A mamãe rata assustou-se e disse Como te enganas, meu filho? Sabe esse bicho de pelo macio e ar bondoso que você viu? Ele é o terrível gato. Se ele tivesse acordado, você não estaria mais aqui. Ele teria te comido. O outro bicho, o barulhento e espantado, de olhar feroz e crista rubra. Filhinho, esse animal é o galo, uma ave que nunca nos fez mal nenhum. Esse galo que você teve medo, ele salvou a sua vida. Filhinho, as aparências enganam. Aproveita, pois, essa lição e fica sabendo que Quem vê cara, não vê coração. E aí, gente? Gostaram dessa história? Perceberam a lição de moral que essa história nos trouxe? O ensinamento que ela nos trouxe? Nós podemos aprender alguma coisa com essa história? O que é que você acha, Isabela? Samara, Maiara, Lázaro. O que é que vocês acham? Sim, claro, nós podemos aprender muitas coisas com essa história. Primeiro, não julgar, não é? Sem antes conhecer. Você não pode se encantar com alguém sem conhecer essa pessoa. Às vezes, uma pessoa que você acha, Ai, que tem uma carinha tão boazinha, parece ser tão bondoso, tão bondosa. Mas, na verdade, é alguém que pode nos fazer muito mal. Não é assim. Então, a gente não pode confiar, gente. A gente não pode confiar em quem a gente não conhece. Não pode aceitar nada de estranhos. Se um estranho chegar para a gente, nos oferecer um bombom, um chocolate, Alguma bebida, um suco, um refrigerante, a gente não pode aceitar, tá? Porque ali pode ter alguma coisa que faça mal para a gente. Certo, gente? Então, é muito importante isso. Quem vê cara, não vê coração. As aparências enganam, tá certo? E aí, professora Cátia, alguém comentou alguma coisa? Não, não. As meninas estão prestando atenção aqui na sua aula e gostando da história. Ah, que bom, gente. Então, olha só. Conclusão. Essa história teve um ensinamento moral, não foi? Qual foi o ensinamento que essa história nos trouxe? Quem vê cara, não vê coração. As aparências enganam. A gente não pode confiar em quem a gente não conhece. Certo? Agora é a sua vez. O ratinho era o quê? Era o terrível. Ele era o quê? Ele era o ingênuo. E o galo? O galo era? O barulhento. O gatinho. Ele era bobinho? Ele era quietinho? Não, ele era o terrível. Ainda bem que ele estava dormindo. Não é? Se não teria comido o ratinho. Gente, essa e muitas outras histórias você pode encontrar na árvore do livro. Acessa lá, www.arvore.com.br. Você terá acesso a essa história que eu contei e a muitas outras. Certo? Para entrar, basta você colocar a sua matrícula. Pede a sua matrícula na sua escola, que a professora, a gestão escolar te dará a tua matrícula. Certo? Não saiam daí. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei estar aqui com vocês. Um beijão. Até a próxima aula. Tchau, tchau.